Olha, quem também já chegou por aqui, olha ela aí, Mari Verdunha, hoje tá acompanhada? Sim, mais uma entrega do Presente na Sua Vida, Rude. Eu tô aqui com o Paulo Vinícius da Silva, ele que comprou lá na LM Sorvetes e ganhou, gente, a 500 reais. Então vamos aqui, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Você gastou, você lembra quanto você gastou lá na LM Sorvetes? Cerca de 35 reais. 35 reais e tá levando aí pra casa quinhentão, hein? É isso aí. E o que você vai fazer com 500 reais? Tô precisando de celular agora, já vou dar a entrada na metade do preço dele. Aí sim, gente, olha, vem numa hora boa. Bom, vou aqui, você me ajuda a contar com você, vou colocar seu cupom aqui que você preencheu e vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500. Certinho? Muito obrigada, viu, Paulo? Muito obrigado, digo eu. Obrigada por participar. A gente faça como o Paulo. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom de vocês, cruz dedinho. Quem sabe vocês ganham aí 500 reais no nosso próximo sorteio, que é o do dia do cliente, tá bom? Rúdia com você. Mária, minha querida, que bacana, né, gente? Mais um ganhador dessa promoção. Imagina só, 500 reais. É uma grana boa, é uma grana legal. Eu não posso participar porque eu faço parte do grupo RCN de comunicação, né? Mas eu, né, sempre que vou nas empresas participantes, exijo o meu cupom porque aí eu apresentei alguns amigos, né? Porque vai que um amigo meu ganha e pode aí, quem sabe, sei lá, pagar um churrasco. Pusta nada, né? Quem sabe?